Olá, tudo bem? Meu nome é João Pedro Sussi Cândido, sou estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e faço parte também do Grupo PET de Direito da UNB. Eu regi essa pesquisa, esse artigo, intitulado A Razoável Duração do Processo em Processos Relativos ao Benefício de Prestação Continuada, BPC Loas, e eu escolhi esse tema porque é um tema que eu tenho bastante afinidade, que eu gosto muito, eu cheguei a trabalhar com o Benefício de Prestação Continuada, com o Direito Previdenciário, especificamente com esse benefício, e eu gosto muito de Direito Processual, creio eu que seja a área do Direito que eu mais gosto, que eu tenho mais afinidade. Então eu misturei esses dois temas e é um tema muito importante, que eu sinto muita relevância e muito apreço em estudar e em expor. Então foi por isso que eu redigi esse artigo. Bom, inicialmente gostaria de falar um pouco sobre o Direito Previdenciário. O Direito Previdenciário é o ramo do direito responsável por estudar a Seguridade Social. A Seguridade Social no Brasil é dividida em três pilares, quais sejam a Assistência Social, a Saúde e a Previdência Social. Dentro do Direito Previdenciário, a gente tem esse benefício específico, que é o Benefício de Prestação Continuada, garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social, que é o BPC Loas. Eu trouxe aqui o artigo que trata especificamente sobre esse benefício, e só para ilustrar que existem dois tipos de benefício de BPC Loas. Um garantido ao idoso, aquele com 65 anos ou mais de idade, e outro garantido à pessoa com deficiência, que também deve ser comprovado, através de laudos, enfim. Além disso, nesses dois tipos de benefício, existe um requisito em comum, que é a questão de não possuir meios de prover a própria manutenção ou pela família. A própria Loas criou esse requisito e também regularizou esse requisito, no sentido de apontar qual seria o valor máximo que a pessoa pode receber para pedir esse benefício. Na Lei Orgânica de Assistência Social, inicialmente, esse valor máximo seria de um quarto do salário mínimo per capita. Então, aqueles que recebessem um quarto do salário mínimo per capita dentro da família, ou menos, poderiam requerer o BPC Loas, mas aqueles que recebessem mais, não. No entanto, a jurisprudência já fixou, e isso é muito pacífico, que esse limite foi ampliado para meio salário mínimo per capita, o que abrange uma parcela muito maior da população. Então, aquele que receber até meio salário mínimo per capita e tiver ou for idoso ou tiver deficiência, pode requerer o benefício do BPC. Bom, falando um pouquinho, então, sobre o outro ramo do direito, o direito processual, ele é aquele que regula a jurisdição e o processo. A gente tem várias normas e, principalmente, princípios que estão previstos tanto na Constituição Federal de 1988, quanto no Código de Processo Civil, agora de 2015. É muito importante assaltar também que a exposição de motivos do Código de Processo Civil de 2015 é muito importante para a gente, para a gente até mesmo analisar quais que são os impactos, quais que foram, o que a comissão que realizou o Código de Processo Civil gostaria com esse código. E nisso a gente realiza que existe hoje uma forte tendência a tentar acelerar a resolução dos litígios. Por quê? O judiciário está cheio de demandas e ele não consegue acompanhar essas demandas. Então, o tempo para se julgar essas demandas hoje é muito alto. E isso fica muito claro tanto nos princípios da Constituição Federal e do Código de Processo Civil, mas especialmente na exposição de motivos do nosso Código de Processo Civil. E aí a gente chega num ponto importante que seria a interseção entre o direito previdenciário, e mais especificamente o BPC-LOAS, e o direito processual. O direito processual por si já tem esse problema e que traz uma necessidade de solução, que é a mora na solução dos litígios. E quando a gente junta isso ao direito previdenciário e ao BPC-LOAS, que são processos nos quais os beneficiários estão em condições muito precárias, existe uma necessidade ainda maior nessa celeridade de solução de litígios. Então, por isso que a gente tem que ter essa interseção e esse trabalho cada vez mais árduo e forte para solucionar esses litígios, especialmente de maneira mais rápida. Bom, é basicamente isso. Muito obrigado a todos. E é isso.